Mas voltando a falar de problemas em cidades, nossas cidades, a Samara Fagondes, falando sobre a indignação da população em Itaporanga com vários e vários problemas. É uma relação, é uma lista de reivindicações, hein Samara? Olha Sérgio, sim, eu trago esse problema registrado pelos telespectadores, internautas, que sempre estão aqui participando através do WhatsApp, do Balanço Geral, e eles encaminharam sim a situação de um clube social. É um clube social, olha só as imagens encaminhadas. Aí é um clube social no povoado Tapera, lá no município de Itaporanga da Ajuda. Segundo a população, está sim, a situação é de abandono, como você vê nessas imagens. E a serventia aí para a população já não tem, não é Sérgio? Porque um prédio nessa situação fica complicado. E na manhã de hoje, para piorar a situação lá do povoado Tapera, a caixa d'água desabou, foi isso mesmo. A informação da secretaria lá do município de Itaporanga da Ajuda é que nesse prédio fica aí essa caixa d'água que acabou desabando hoje e que já estão, já as equipes já estiveram lá no local para realizar então o reparo nessa caixa d'água e para que a população lá, a comunidade, não fique sem o abastecimento tão necessário nesse momento. O Sérgio informou ainda que sobre o prédio desse clube social, eles estão aí buscando abrir um processo administrativo de uma empresa que teria que fazer reparos, mas não fez e já abre aí um novo processo solicitatório para realizar obras e aí nessa região, nesse clube social no povoado Tapera, em Itaporanga da Ajuda. A gente traz aqui essas informações sempre do interior, importante a participação aí do público, não é Sérgio? Lembra o número? Oi? Lembra o número para a gente participar aqui? É 9... 9652-0105. 0105. 9-9652-0105. Muito bem, é isso aí, anotem, participe com a gente, tem o outro número do portal 8SE também, 99935-9302. 99935-9302, esse eu tenho todas as demandas também. Sérgio, é com você.